Nos tempos bíblicos, quando as oliveiras atingiam a época da colheita, colhiam-se as olivas e as levavam a uma prensa de pedra. Sendo pressionada, imediatamente o azeite começava a escorrer. Quando parava de fluir, este era recolhido em garrafas e separado. Aumentava-se o peso sobre o saco de olivas e repetiam o processo por mais três vezes. Porém, a primeira extração continha o azeite de melhor qualidade. Este não podia ser vendido nem usado para qualquer outro fim. Era separado e consagrado a Deus, para uso exclusivo no templo do Senhor. Com isso aprendemos que Deus quer de nós o nosso melhor, o primeiro. E quando o honramos com a primeira parte de tudo, mostramos a nossa total confiança nele, de que sempre suprirá todas as nossas necessidades. Neste domingo, 7 de março, a festa das primícias. Os fiéis serão consagrados com o primeiro azeite, às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aí